Olá, o Sesc tem a maior rede de bibliotecas do país. São 247 espaços fixos e 46 unidades móveis, com um acervo de 1,5 milhão de obras, atendendo anualmente 960 mil frequentadores. Mas as bibliotecas da instituição vão além e atuam no incentivo ao hábito de ler por meio de variadas linguagens. Atividades como cafés literários, saraus, oficinas, clubes de leitura, exposições e até podcasts compõem programações que fazem o leitor vivenciar o livro das mais diversas formas. Uma das atividades é o Book Face Friday, ação nas redes sociais que estimula os leitores e leitoras a produzirem imagens integrando seus rostos às capas dos livros, em uma metáfora da fusão de vida e arte. Um exercício de interatividade criativa que amplia a divulgação das obras. Os espaços das bibliotecas também são especialmente preparados para despertar o gosto pelos livros. Em Ribeirão Preto, São Paulo, por exemplo, a unidade é ambientada com desenhos imensos, bem brasileiros, divertidos e expressivos, feitos pela artista Mariana Massarani. Outro diferencial é a disponibilização de equipamentos especializados, destinados a pessoas com deficiência. No Centro Cultural Sesc Glória, no Espírito Santo, a biblioteca possui acervo de impressos em braile e audiolivros, além de dois scanners de uso exclusivo para pessoas cegas ou com baixa visão. Música Música